Eu vou fazer maçã do amor, me deu muita vontade de fazer maçã do amor Aí eu olhei a receita e vou fazer, olha galera, vou começar a enfiar os palitos na maçã Você enfia o palito na parte onde você tira aquele cabinho, sabe? Aí lá vai ficar mais firme, olha Aí você enfia o palito, eu improvisei um palito aqui, olha Aí daqui a pouco eu vou fazer a calda de morango e passar pra vocês verem, tá? Um momento, já volto galera Galera, aqui está todas as maçãs que eu coloquei o palito E agora eu irei fazer a calda, tá bom? Eu vou fazer só quatro pra fazer um teste, né? Não vou fazer muitas não Agora nós vamos estar fazendo a calda, coloca um copo de água Aqui é como se fosse Ana Maria Braga, a água já está fervida, tá? Eu fervi antes pra o processo ser mais rápido Aí após a água estar borbulhando já, você vai colocar o açúcar pra fazer a calda Aí você vai colocando açúcar conforme você acha que vai estar ficando melhor a calda Vai estar ficando consistente pra estar passando na maçã Aí você vai mexendo, mexendo sem parar Até ficar uma calda bem consistente pra você passar na maçã Pra ficar aquela delícia que você vê nas festas juninas Aí eu estou aqui colocando açúcar, né? Conforme tem que colocar Na hora que ela estiver bem consistente Eu vou estar colocando anilina, tá? Você compra em qualquer lugar de festa Aí eu vou estar colocando a anilina pra dar aquela cor vermelha Maravilhosa Tá bom? O momento que eu já volto pra finalizar o nosso processo da calda Agora bora para o corante Aí você coloca a gosto, o tanto que você quiser Até ficar na medida e na cor que você quer, tá bom, galera? Aí já está ficando pronta a calda Daqui a pouco nós vamos estar passando a maçã na calda pra vocês verem Olha, galera, a maravilha que ficou a calda Olha Ficou super bacana Ficou uma belezura Nós vamos já passar as maçãs, tá bom? Já vamos começar Galera, vamos começar A começar a fazer as maçãs Aqui está a maçã E vamos começar Eu vou fazer sim Porque não tem como mergulhar Que eu estou fazendo poucas Somente pra Eu experimentar aqui na minha calda Pra ver se deu certo Mas está ficando perfeito Olha que maravilha Nossa, ficou perfeito a minha calda Olha Que sucesso Muito bom Nossa, foi muito sucesso, galera Olha como ficou bonito Olha que maravilha Olha aí, galera Que maravilha que ficou Tá um pouco sujo Os palitos Porque é a primeira vez que eu faço, né Mas ficou perfeito Maravilhosa Tá dando água na boca, né, galera E aí Obrigado E aí E aí E aí E aí